Chupa, chupa, chupa esquerda desgraçada Eita menino Eita, Maldinho, não acaba mais não, olha só É que você liberou, cara Eita, Maldinho, não acaba mais não Vou virar, viu, vou virar de novo, ver se acabou, viu Eita menino, não acaba mais não, olha só Não acaba mais não, olha só Eita, Maldinho, não acaba mais não, olha só Eita, Maldinho, não acaba mais não